Oi, eu sou a Patricia Rodrigues, eu sou estudante e o que mais me marcou nesse intensivo foi a receptividade da escola desde o primeiro contato, o WhatsApp, depois as aulas, a Tietchan e a Manu, linda, e a recepção, os colegas, enfim, a turma foi muito legal, muito bacana mesmo. Eu espero o próximo semestre, se possível, melhorar o que já tá bom. Obrigada, beijo! Olá, pessoal! Aqui é a professora Sofia, da Skyrim de idiomas, tudo bem? Então, o que eu mais amei foi ver tanta gente legal e tanta gente nova na escola. E o que eu quero para a Skyrim no próximo semestre são mais games e mais gente legal para a gente poder compartilhar momentos incríveis juntos. Muito obrigada a todos que enviaram os seus vídeos. Iremos postar eles aos poucos aqui no nosso canal. Iremos trabalhar bastante para proporcionar um semestre muito legal para todos vocês. Não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal e curtir os nossos vídeos. Thank you very much, guys!